Coroios tem goleiro, só nós temos o gênio, goleiro matador. Todos, todos tem goleiro, só nós temos o gênio, goleiro matador. Todos, todos tem goleiro, só nós temos o gênio, goleiro matador. Todos, todos tem goleiro, só nós temos o gênio, goleiro matador. Todos, todos tem goleiro, só nós temos o gênio, goleiro matador.